Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, Companheiro Libertado, parte A. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que pioraram após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo, a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançaram o período de renovação e, por isso, seria subtraído a forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador quando regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Presado assistente, disse, revele-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxeram ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Ó, considerei levianamente, terá sido como fui suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-lhe. Se o irmão referido não completar o tempo previsto no roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me absorviu o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente. Não, André. Nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Fixando-o a algo confundido, tornei a perguntar. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo. Não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abenegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E por que seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados? Guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem e de bem. E prejudicou as células físicas no acúmulo de serviços obrigatório e acelerado na sua causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques, reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou o destruidor as vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia, como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Interrompeu-se o orientador e como me senti-se fundamentalmente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia a minha antiga posição. Estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, a hora certas. Deram-me, eu e a estudo, prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-las. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele, pequeno, para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariados nos pontos de vistas pessoais, e, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebidas aliados a sífilis, que eu mesmo dera guarida levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e eu, meu. O dedicado servidor do bem empregar as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada a entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo, o que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa. A interlocutora consultou, ainda, sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo morimbundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga, compreende as dificuldades inerentes ao assunto? Respondeu nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito as algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Dimas, cremos ser inoportuna essa visita compacta, no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocamos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali, sob atencioso cuidado junto de outros amigos em condições análogas. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou. Bem lembrado, esperaremos a comunicação do instante oportuno. Logo depois, despediu-se afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o morimbundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo apontou-a a bondoso e explicou. Nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-la sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital já em adiantado processo de desintegração. Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruiu-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia a mistéria. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei que o morimbundo se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado. O fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais com pequeninos botões arrocheados. Os tubos coletores enrijecidos pronunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais me impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscar em alguma coisa, com avidez nas avizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhor as fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe as percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse, ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado. Graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo, de olhos suples, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu algo triste e retrucou. Não, quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me ouvidarão às necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permente comigo. Falava em voz quase imperceptível em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo agora pousava à destra na fronte do morimbundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar. Encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquila e rogou. Querida, vá descansar. Peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim doente e exausto se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo o intervalo e prosseguiu. Repousa, meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo as instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vistas das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contraiavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhor as surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O médico atendia-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço.